Galera, estou aí no Brick Riggs, hoje a pista de teste, Juninho está aí, se inscreva no canal dele, vamos lá, vamos lá, quer ir primeiro isso aqui, isso aqui se lembra, a gente gravou esses dias, está até quebrando a pista aqui do nada, beleza, olha lá, você quer ir primeiro? Ah, beleza, o cara está com um carro da internet aí, vai lá, vai lá, nossa, escada no teto, e tenta dar uma resinha aí, pega a velocidade, acelera tudo aí e tenta passar, faz o seguinte, Juninho, já que é um cartão baixo assim, vai direto naquele outro ali do lado ali, que é depois desse aí, passou, é, passou. Vai sim, ó, não vai não, tem o FECU, não vai. Ih, olha lá, ó. É, machine, é... Vai lá, cara, vai, já vai, vai nesse ali mesmo, restaura aí, vai lá, vai lá. Aê. Acho que nem a minha caminhonete, vai. Vamos ver. Olha isso, é tão baixo que ele não passa aí, ó. Nossa. Calma aí, vou fazer isso, calma aí, estou chegando. Agora é a rampa maior. Ah, escada você não vai, você escolheu um carro muito baixo, na rampa você, na rampa... Nossa. Pronto, quebrou tudo. Ô, o carro é resistente, não quebra. Agora na escada você não vai, cara. Na escada... Será? Vai, Uno. Está de brincadeira, né? Caiu, ó. Ai, machine, mano, ele ia subir, cara. Está andando, vê se está andando aí ainda. Vê se consegue sair daí. Quebrou a pista ali já, ó, olha lá. Olha lá. Quebrou a pista. Oxi. Não, quando fala que esse jogo... Que está brabo, mano. Quando fala que esse jogo está bugado. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Não, cara, vai nessa escada de novo. Quebrou tudo ali já, já quebrou tudo. Vem que eu errei o caminho, bati ali. E o carro já não anda mais. Aí, ó. Olha isso. Ah, não, é muito bugado, está muito bugado. Tem que pegar uma velocidade aqui, ó. Mas também o carro... Vai, Uninho. O carro é tão baixo que... Nossa, moleque. Cara, esse carro não quebra. Vai, moleque. Vai, Uninho. Agora não vai mais. Ah, eu quebrou a escada, Machini, ó. Está faltando um degrau, ó. Ah, quebrou. Pois é, quebrou a escada mesmo. Olha lá. Já era, cara. Deixa eu arrumar esse... Essa pista aí. Olha, só saí do... Já era, cara. Só sai da pista aí para mim arrumar aqui. Espera aí. Nossa, eu tenho que arrumar essa pista aqui porque quebrou tudo. Beleza. Aí. Ela está quebrando tudo, na verdade. Ela está se quebrando... Olha lá, ó. Ah, saiu peça voando. Beleza. O cara ressalta a pista e a pista... Não, é. Está cada vez mais bugado isso aqui mesmo. Espera aí. Eu acho que nem eu vou, cara. O carro é fraco, ó. O caminhonete aqui não é... Ó, ó, ó. Nossa. Olha onde é que eu fui. Beleza, cara. Beleza. Ah, vai assim. Vamos embora. Espera aí. Beleza. Isso que tem os cones para mostrar o caminho. ver... Eita. Aí, ó. Ó, passou, mano. Ó, quase capotou ali. Aí. Vamos lá, vamos lá. Aí passou de boa, ó. Nossa, a pista lá... Ó, ó, ó. Oxi. Oxi. Que? Que? Ah, para mim ela está quebrada uma parte aqui, machine, a pista. Cara, não, não, não. Não, esse aqui está cada vez mais bugado mesmo. Ó, ó, ó. Beleza, cara. Eu acho que na escada... Eu acho que na escada não vai. Tá, mas se for 4x4, sobe, ó. Eu acho que não é 4x4. Olha lá. Olha lá. Pega a velocidade para ver. Bateu a frente ali e não vai. Nossa, mas... Ô, louco. Até o Uno subiu, cara. Pois é. É a frente que está batendo ali. Beleza. Se vai bater, vai cair o motor aí. Vamos lá. Aí, agora vai. Agora quebrou umas peças ali. Tração dianteira está de brincadeira, né? Não, é 4x4, ó. Eu acho que não é 4x4. Beleza. Olha o jeito que o cara está subindo a escada. Nossa, mano. O carro é muito... O carro é muito extenso. Ela é muito extenso. Não vai ter que fazer, ó. Olha lá, ó. Nossa, maschine. É um carro muito extenso. Beleza. Na verdade, é porque tinha que ser mais alto. Vamos lá, ó. Tenta passar de lado assim, ó. Meio diagonal. Vai. Ela está trocando a marcha. Ah, não vai. Não, tu quebrou, né? Beleza. Aí, cara. Vamos trocar de carro aí. Bora, mano. O cara arrumou um Fiat 147, cara. Está de brincadeira mesmo. Vai lá, vai lá. Vai lá, cara. Olha lá. E a caixinha de fossa ali. Olha lá. Já vai primeiro. Oi, isso aí não vai passar em nada, cara. Vai, machina. Olha isso. Olha lá, cara. Tem que ter fé, cara. Aí, ó. Vai passar. Tá, mas cadê a rampa ali que tu não foi? Ah, é verdade. Ah, beleza. O cara... O cara já queria, já queria. O cara já queria cortar o caminho ali. Beleza, cara. Ah, beleza. Olha lá, ó. Falei que não ia. Falei... Calma aí. Falei que o Fiat 147, o motorzinho dele é frágil, cara. Não, mas se isso aí subir a escada lá também... Ih... Meu Deus. Não vai. Espera aí. Essa rampinha já não vai, imagina aquela rampa maior, ó. Cara, faz o seguinte, vai ali naquele que tu tava indo. Vai lá, vai. Machina, que vergonha. Meu Deus, cara. Vai lá, porque o carro do cara, ele arrumou um Fiat 147 que não passa nem isso aí. Oi, isso aí é o mais... Eu acho que é um dos mais fáceis, cara. Não anda mais, é? Ah, não, Machina, não. Não, eu vou ter que trocar de carro, cara. Esse carro aqui. Não, mas vai de novo com isso aí. Vai de novo com isso aí. Restaurei. Cara, não sei. Ele quebrou o motor. Ele quebrou o motor. Cara, o motor foi parar em cima do teto, cara. A hora que eu bati ali. É, pra mim... Cadê? Vai lá, vai de novo. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Aí, ó. Como é que não vai? Ó. Essa parte aqui quase nem tá lagando mais. Antes, lagavam muitos aqui. Aí, ó. Agora... Agora você não vai, cara. Pegar uma distância, ó. Se não for nessa maior aí, vai na menor, se não for. É, cara. Eu vou ter que ir na menor mesmo, porque... Vai lá, vai. Capaz de nem ir na menor aí. Ó lá. Aí, ó. Carro rampou. Ele quase que não foi. Agora na escada você não vai. Na escada você não... Não, na escada... Não, na escada... Eu acho que o Fiat subiu essa escada aqui e aí... Na escada é brincadeira, cara. Porque aquela caminhonete lá não tinha ido, não. Não decepciona, hein. Quer ver que vai subir a escada? Ó lá. Ele vai subir a escada. Ó lá, ó. Oxi. Quebrou o motor. O motor, pra mim, tipo, levantou a frente do carro, mas não tem nada ali embaixo. É, o motor tá aí embaixo aqui, ó. Beleza. Olha lá. Eu tô indo aqui, cara. Pera aí. Eu acho que não deu muito certo, não, machine. Pera aí. Eu tô indo aqui. Eu achei que eu ia surpreender com o Fiat 147 e ele me surpreendeu, beleza? Ué, cadê o teu carro? Tirei. Nossa, eu fui olhar pro teu carro ali e bati na rampa lá. Beleza. Quebrou a frente do carro. Ó lá, ó. Ah, um carro desse aqui também não passa ali, não passa. Ó louco, machine. Ele tá fazendo igual a escada. Ó lá, ó. Ah, machine, deixa só o primeiro engano. Não tem como deixar o só o primeiro engatado? Não, ele muda. Eu não sei por que que esse... Porque é nesse delay. Se ele estivesse só o primeiro engatado, acho que passou o dele. Deixa eu restaurar aqui. Aí, ó. Ele engata a segunda, o carro para. É, o problema eu acho que o Brick Higgs, ele fica mudando a marcha sozinho. É, ó. Ó. Tenta ir mais devagar ou... Ou rápido, tá ligado? Ah, vou fazer igual eu tô aqui, porque o carro não... A caminhonete desse tamanho não passa ali. Aí, aqui, ó. Beleza. Aí, aqui, já. Que... Tem como, não. Pera aí. Beleza. Beleza. O cara já tá quase quebrando o carro aí. Ó lá, ó lá. Ô, louco, subiu? Subiu. Nossa. Nossa, machine. Chegou quebrando tudo, tá muito bugado isso aqui. Meu Deus. Pera aí, não tira o teu carro aí ainda. Faz um teste depois. Ó, pelo menos... Aê. Ó lá, ó lá. Trocou de marcha. Vai trocar de marcha sozinho, quer ver? Ó. Nossa. Aí vai enroscar, machine, igual o outro, ó. Ó lá. Brincadeira, né? Enroscou agora, enroscou definitiva. Pera aí, empresta o teu carro aqui. Pera aí. Só sai um pouquinho do carro aí. Pera aí. Empresta o carro aí. Pera aí. Pera aí. Quer fazer um teste, pera aí. Não sei se isso aqui vai dar certo. Ah, beleza, cara. Pera aí. Beleza. Pera aí. Vai fazer um teste aqui. Ó lá, ó. Beleza, cara. Aí. Cara, tá caindo as peças da sua caminhonete, beleza, cara? O carro caiu também. Cara, é... Deixa eu ver aqui, gente. Eu não acredito que você queria subir com o carro ali, cara. Porque... Restaura o carro aí. Entra nele aqui e vem aqui onde é que eu tô. Deixa eu ver isso aqui, cara. Não testa... Acho que eu nunca testei isso aqui, ó. A gente tem que... Acho que tem que restaurar o carro aqui dentro. Onde você tá? Aqui, ó. Aqui dentro do túnel aqui. Vem um pouquinho mais pra frente. Vai... Acelera um pouquinho pra frente aí que tu vai ver. Eu tô dentro do túnel aqui. Não sei o que isso aqui faz. O quê? Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não... Ué. Beleza. É uma... É uma garagem? Acho que é uma garagem isso aqui. Acho que não é nada demais, não. Beleza, cara. É uma garagem, cara. Pera aí. Tem um outro ali que eu acho que eu sei o que que é. Coloca o teu carro aqui nesse aqui, Juninho, ó. Nesse aqui da frente aqui. Pera aí. Deixa eu sair da frente aqui. Cara... Eu acho que esse aí ele é pra ficar girando o carro. Vai lá. Cara, eu tô sentindo maldade nisso, beleza, cara? Não, é pra testar. Pera aí. Vamos ver. Pera aí. Ó, ó lá, ó. Ah, beleza, mano. Olha lá, ó. Aí tá girando o carro. Pronto. Beleza. O carro tá... É o quê? Isso é uma batedeira de carro? Eu não sei. Tem um outro aqui lá, ó. Pra testar, ó. Ó lá. Deixa eu ver o que que esse aqui faz. Cadê? Bem no começo da pista lá. Deixa eu ver. Ah, beleza. Teste suspensão, ó. Vê o que que acontece com o teu carro aí. Nossa. Olha. Quebrou. Saiu quebrando tudo. É... Vê se ele vai aí. Olha lá. Eu baixei. Tentei baixar ali. É... Aí. Pera aí. Deixa eu colocar o carro certinho aí em cima. É porque quebrou. Deixa eu restaurar a pista ali. Quebrou. Nossa. Pera aí. Porque quebrou. Pera aí. Nossa, pera aí. Nossa, machina. Agora acabou com tudo. Aí, vai lá. Agora, agora... Agora eu acho que vai. Meu Deus. Fiat 147 teste de suspensão. Beleza. Eu acho que vai, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Aí, ó. Nossa. Quebrou ali já. Quebrou ali já. Aí, ó. Ah, cara. Depois dessa daí eu vou... Eu vou embora aqui. Falou? Ah, cê é louco. Falou, mano. E aí, ó. E aí, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma